Passaremos a solenidade de entrega do prêmio Honra ao Mérito em Administração 2013, cuja finalidade é homenagear pessoas que tenham se destacado e contribuído para o desenvolvimento técnico-científico da Ciência da Administração na defesa do profissional e da profissão de administrador ou realizado relevantes serviços e trabalhos no campo da administração. Para receber o prêmio Honra ao Mérito em Administração, convidamos ao palco os agraciados de 2013. Na categoria Contribuição Honorífica, a professora Marlene Salgado de Oliveira, por seu contínuo comprometimento como reitora da Universidade Salgado de Oliveira Universo, se destacando há anos pelo desenvolvimento técnico e científico da sociedade brasileira por meio da criação de cursos superiores de administração e gestão com padrões de qualidade e, por conseguinte, na valorização dos profissionais de administração. Na categoria Contribuição Profissional, a administradora Iara Maria Guimarães Assis Resina, por sua contribuição no campo da ciência da administração e na valorização profissional, tendo atuado nas áreas de planejamento e orçamento, administração e finanças, desenvolvimento organizacional, negociação sindical, gerenciamento de projetos e marketing. E na categoria Contribuição Benemérita, o comendador Júlio César da Costa, por sua atuação como diretor de programas e projetos da APAE, Associação Beneficente dos Professores Públicos, viabilizando o acesso de milhares de pessoas, entre crianças, jovens, adultos e idosos, a ações e recursos materiais relacionados à saúde, educação, esporte e lazer, por intermédio de instituições parceiras, contribuindo para o desenvolvimento social. São elas, Morã, Movimento de Reintegração às Pessoas Atingidas pela Ranceníase, Inca, Hospital Gafreguinli, Hemorrio, Prefeitura do Rio de Janeiro, Assistência Social e Assistência às Pessoas com Deficiências e diversos abrigos e instituições de proteção à criança, adolescentes e idosos. Pedimos aos agraciados que permaneçam no palco até o final, para depois fazermos uma foto de todos juntos. Para proceder à entrega do prêmio à professora Marlene Salgado de Oliveira, convidamos o administrador Leocir Dalpai, conselheiro do C.R.A.R.J. Aplausos 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 Para a entrega da honra ao mérito em administração à administradora Iara Maria Guimarães Assis Resina, convidamos a administradora Sônia Cristina Lima Marra, conselheira do C.R.A.R.J. Aplausos 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 Para fazer a entrega do prêmio honra ao mérito em administração ao comendador Júlio César da Costa, convidamos o administrador Jorge Humberto Moreira Sampaio, conselheiro do C.R.A.R.J. Aplausos Convidamos a homenageada na categoria Contribuição Honorífica, professora Marlene Salgado de Oliveira, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos Eu estou muito feliz nessa tarde por ter recebido esta homenagem e dizer também da minha felicidade de encontrar nesse grupo aqui uma maioria de jovens e também do nosso professor, que hoje não é mais da casa porque optou por caminhar pelo doutorado e precisava de mais tempo, André, por ganhar esse prêmio André. Parabéns, a gente fica muito orgulhosa. E o mestre só se realiza quando o discípulo suplanta. Então, veja bem, senhores administradores, cheguei no final da palestra, fiquei com pena porque deveria ter assistido até a todas, mas o nosso tempo, o nosso trabalho realmente não nos dá essa oportunidade de estar em todos os eventos. Mas eu quero dizer a vocês, hoje a universidade completa 20 anos, mas como escola 63, que começou com o Colégio D. Helder, lá em São Gonçalo, em um bairro muito pobre, sem calçamento e só com mato de um lado e de outro. E quando tínhamos que ter uma licença do MEC para autorizarmos a escola, o Castelo Branco, que era o fiscalizador, porque naquela época todas as normas vinham de Brasília, ele falou para o Nelson França, não dê autorização. Ela vai ter busto em Praça de Cabrido. Então, eu falei, eu vou lá com o senhor conversar com o doutor Nelson França. E lá eu falei, nós tínhamos uma autorização condicional por cinco anos, depois de cinco anos, se não completássemos as exigências, eles caçariam autorização. E eu fui lá e disse ao doutor Nelson França, eu assino um termo com o senhor, que o senhor não precisa caçar. Se eu não tiver cumprido, eu vim aqui e entrego ao senhor. E começamos uma escola, com uma escola primária, num bairro onde eram quatro chácaras. E hoje a gente tem uma casa de ensino a nível de Brasil, com nove campos e mais 36 polos de educação à distância no Brasil. Dessa forma, a gente enfrenta, nós enfrentamos as inovações, as concorrências, as mudanças, mas a nossa grande preocupação nesse momento como educadora é exatamente o problema ético, é exatamente o respeito às causas e aos professores e ao trabalho. Isso me preocupa muito. Ainda agora, antes de sair da universidade, eu panhei um vídeo de uma pessoa que me deu para eu ver o trabalho que fazia, porque eu estava muito triste com o comportamento de um rapaz que era brilhante, e, de repente, ele virou uma outra situação de falta de comportamento, de responsabilidade no serviço. Então, isso me preocupa. Por quê? Porque nós estamos formando pessoas para esse país. Nós vamos passar. Os homens passam, as obras ficam. E as obras precisam ficar consolidadas. As obras precisam ser firmadas em pilares de respeito, de trabalho, de honestidade, de competição, sim, mas competição sadia, competição do dia a dia e também acompanhando as mudanças dentro de uma dignidade e de respeito para com o outro. Esta é a nossa preocupação. Esta é a nossa missão embasada na obra de Dom Helder Câmara, que eu trabalhei com ele quando ele fundou a Cruzada São Sebastião. Eu era muito jovem e eu vim trabalhar com ele para criar, inclusive, a Feira da Providência. Então, nessa filosofia de trabalho, nós estamos aqui. Eu agradeço ao Conselho de Administração por esta honraria, ao professor, ao meu professor Leuci, e quero fazer um convite. A universidade não pode ficar sentada na cadeira. Já ouvi aqui hoje, a sigla muito bonita até, e a gente não fica. Mas eu quero um aprofundamento maior com o Conselho, para que a gente possa fazer encontros permanentes, para que a gente possa fazer reciclagens permanentes, para que a gente possa trazer os experts do exterior, para que a gente possa ouvi-los e adaptar a nossa realidade, que a minha grande preocupação é quando você manda alguém para fora, é que ele depois vem com uma cabeça de um mundo altamente evoluído, querendo implantar num mundo em desenvolvimento. Isso cria uma série de impasses, de dificuldades. Então, eu acredito que esse encontro, viu, Leuci, presidente, que a gente possa fazer esse trabalho. A universidade está aberta, este é o papel dela, ela não pode se trancar nas paredes, ela tem que ir realmente buscar, ela tem que saber o que a sociedade está precisando. E dizer aqui ao meu deputado e aos empresários, neste momento me preocupa, há pouco ouvimos dizer assim, o chinês chega com dinheiro, se resolve o problema. me preocupa a invasão estrangeira no setor educacional brasileiro. Senhor deputado, chamo a atenção disso, porque os nossos jovens perderão o mercado. Os nossos jovens serão substituídos por elementos não de primeiro time, mas de terceiro time. E nós sabemos que o chinês já entrou. Ele tem dois bilhões de alunos pelo mundo, começou por São Paulo, não está botando a cara, tem alguém que responda, outro que responde, vocês estão vendo aí, vendeu por não sei quanto, vendeu por não sei quanto. Senhor deputado, ninguém tem compromisso com a educação desse país. A hora que não der certo, vai embora, fecha e vai embora. E os nossos jovens, como os vão ficar? O que nós vamos fazer com a nossa educação, com a nossa formação? O que eu quero pensar é no amanhã. O que a gente vai deixar para essa juventude? O que a gente vai deixar para que ela contribua com os empresários? Para que ela contribua com as classes que estão aí emergindo e necessitando da nossa contribuição? O meu trabalho é esse. A Universo está exatamente para contribuir com o Brasil. Desde a classe mais, ou D, ou E, ou A, ou B, ou C, eu não quero estacionar ou fechar em uma única classe. Porque eu tenho meninos de classe E que hoje estão dirigindo em grandes empresas. Então, eu quero dar a oportunidade, porque eu fui a primeira escola brasileira que botei especiais junto com os meninos que não tinham problemas especiais. E foi um sucesso absoluto. Eles saíram brilhantemente e se desenvolveram muito. Então, eu acho que essa troca, a escola tem que dar essa oportunidade. O da classe A com o B, com o C, com o D, com o E, até para cada um conhecer as dificuldades e os sucessos de cada um. Muito obrigada por essa oportunidade. Cumprimento o Conselho de Administração. E a escola está às ordens. Muito obrigada. Convidamos a administradora Iara Maria Guimarães Assis Resina para fazer uso da palavra. Bom, é uma mistura de honra, emoção, prazer em receber essa medalha hoje aqui, pelo trabalho realizado. São 37 anos de trabalho, mas 37 anos de trabalho, não só de trabalho. Foi muita educação vivida assim, muito trabalho realizado, muito curso feito. Então, o recado que eu dou para essa juventude toda que está aqui, que se eu tenho 37 anos de trabalho, eu já estou bem mais do que 50, 50 e pouco. Então, o recado que eu dou é esse, que tem que estar sempre em educação continuada. E a gente tem a Universidade Corporativa Gilda Nunes, temos o IAGE, o Instituto de Administração do Rio de Janeiro. Vamos prestigiar as nossas instituições para que a gente possa, para que nosso aperfeiçoamento esteja sempre vinculado ao nosso conselho. E é isso que eu passo o recado para todo mundo. E esse trabalho todo foi construído principalmente sobre dois pilares, ética, responsabilidade, e uma coisa importante, humanização. Porque as empresas não são feitas só de números, não são feitas só de máquinas, não são feitas só de competição, elas são feitas de pessoas. As pessoas têm que ser respeitadas também, e muito, os gêneros que constroem, são os gêneros que constroem as empresas. Então, o meu trabalho foi esse, e só quero agradecer aqui ao conselho por essa honraria. Muito obrigada. Com a palavra, o comendador Júlio César da Costa. Uma grande saudação ao administrador-presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, o doutor Wagner Siqueira, filho do grande administrador Belmiro Siqueira, ao administrador-presidente do Conselho Regional de Administração, Jorge Humberto Moreira Sampaio, ao deputado federal, o professor Simão Sessim, aos administradores em geral, gestores, autoridades presentes, divulgadores, associados, diretores, conselheiros, funcionários, amigos e colegas. Enfim, a Associação dos Professores, a APAI, Associação Beneficente dos Professores Públicos Ativos e Nativos do Estado do Rio de Janeiro. Quero agradecer aos que fazem esse sistema de apoio social funcionar e a todos pela presença. Sem essas pessoas, nada disso seria possível. Elas participam da criação, do desenvolvimento, da implantação e da execução. Fazem praticamente tudo. Sou apenas uma simples e pequena engrenagem desta máquina. Não posso e não devo me valorizar. Temos a compreensão que a sociedade fez muito por todos nós em algum momento da vida, em muitas ocasiões, fornecendo escolas públicas, hospitais, transporte, segurança, comunicação e etc. Agora que estudei, cresci e assimilei alguns princípios de organização, me sinto no dever de retribuir, orientando, apoiando e assistindo organizações sociais que realmente sejam úteis para aqueles que precisam receber algo que melhore sua saúde, profissão, nível cultural, enfim, alavanque suas vidas. Essa é a grande razão dessa contribuição. É a nossa cultura. Fazemos isso há muitos anos, não é recente. Continuaremos firmes nesse caminho. Muito obrigado. 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 Obrigado.